Nós vamos falar agora sobre a endometriose. É um problema que afeta cerca de 180 milhões de mulheres no mundo. Recentemente, uma atriz de 31 anos tirou o útero por causa da doença, que é bastante comum, mas ainda pouco conhecida. E por isso, alguns médicos indicam até mesmo a remoção do útero. Mas será que a medida drástica é realmente a única saída? Ou esse procedimento cirúrgico agressivo pode estar sendo usado com poucos critérios? Entenda melhor na reportagem da Elaine Cortez. Uma dor assim que não tem explicação. Chá, analgésicos, compressas, chuveiro quente e desespero. Você tenta fazer qualquer coisa que vá aliviar a dor. Não adianta, não alivia. A qualquer dia, a qualquer hora, súbita e insuportável. A intensidade da dor tirava o sono, a vida produtiva e até os relacionamentos. Eu ia para o pronto-socorro, tomava remédio na veia, envolvia família, amigos de trabalho, porque você acaba ficando mal e todo mundo percebe isso. Então, realmente, assim, não tem como explicar a dor. Uma mistura de vários sintomas. Eu tinha diarreia, eu tinha uma dor de cabeça, eu vomitava, eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir. Mas o pior, eu acho que ainda é a cólica. Foram 18 anos de dor intensa, diagnósticos incertos e muita dúvida. Só depois de quase duas décadas é que a Marlene descobriu que sofria de uma doença muito comum entre as mulheres e, por incrível que pareça, ainda tão desconhecida. A endometriose. A endometriose é o crescimento desordenado de um tecido que reveste o útero chamado endométrio, o que os ginecologistas chamam de colchão do bebê. Ele fica dentro do útero e se dissolve junto com o fluxo menstrual, quando a mulher não está grávida. Alguns estudos sugerem que a endometriose seja o resultado de uma menstruação retrógrada. Imagina que eu tenho uma bexiga cheia de água. Se eu apertar bem no meio da bexiga, a água vai subir e a água vai descer. Então o útero forceria essa bexiga. Quando eu tenho a contração para expelir o endométrio e o sangue menstrual, esse sangue menstrual desce para a vagina, mas ele sobe também. Ele sobe para onde? Para as tubas uterinas. E pelas tubas uterinas ele acaba caindo dentro da cavidade abdominal. E aí ocorre uma reação inflamatória. Um dos efeitos é a aderência de alguns órgãos, como o intestino. Dependendo de onde estiver, é muito grave. E dependendo de onde estiver, eu vou ter que operar mesmo que a paciente não tenha sintomas. A endometriose pode acometer qualquer parte do corpo. Tem até endometriose em outros locais mais distantes, como pulmão, leura, diafragma. A gravidade depende do órgão comprometido e do tamanho da lesão. Na maioria dos casos, a cirurgia não é necessária. O tratamento se resolve com um remédio específico, que tem como principal efeito colateral não menstruar. Foi assim que a vida da Marlene mudou. Ela teve 40% do intestino tomado pela endometriose e já passou por duas cirurgias. Choca. E eu tenho amigas que tiraram outra. Essa é a primeira reação depois do diagnóstico. Imaginar que a doença só pode ser tratada dessa maneira. A maior parte dos casos, a paciente nos traz sintomas sim. E aí eu vou tentar tratar clinicamente aquela paciente com alguma medicação hormonal. E não conseguindo sucesso, não tendo sucesso nesse tratamento clínico, aí sim eu indicaria um tratamento cirúrgico. Foram 10 anos de muita dor que levaram a atriz norte-americana, Lina Dunham, a optar pela retirada do útero aos 31 anos. A decisão chocou os especialistas. Uma atriz jovem, pensando num país como os Estados Unidos, que deveria ser o berço de tecnologia, né? Mas não, me chocou muito. A esterectomia, cirurgia que retirou o órgão reprodutor da atriz, é a última opção. Geralmente quando as mulheres já têm filhos, em casos onde não há recursos ou médicos especializados na endometriose, ou quando a lesão está num ponto de difícil acesso. A retirada do útero quase nunca é o tratamento para a endometriose. Por quê? Qual que é o tratamento da endometriose? É tirar a endometriose. Então, se eu tenho a endometriose no intestino, eu vou tirar a endometriose do intestino e vou preservar o intestino. Então, talvez eu tenha que tirar um pedaço do intestino? Talvez sim. Talvez eu tenha que tirar um nódulo do intestino? Sim. Mas eu vou preservar o órgão. Eu tirar o útero dela e manter as lesões lá, eu não estou tratando a doença dela. Estou tirando a chance dela ser mãe. A mulher que tem endometriose é capaz de engravidar, ao contrário do que muitas imaginam. O que dificulta a fecundação muitas vezes é que as tubas uterinas se dobram por causa da inflamação, impedindo o encontro do óvulo com o espermatozoide. Quando é necessária a retirada das tubas, a fertilização in vitro ainda é possível. E ainda, o útero não produz hormônios. Ou seja, retirar o órgão não significa que a doença não vai voltar numa nova lesão. A endometriose provoca dor na pelve com forte intensidade e, às vezes, sangramento para urinar, defecar e até durante as relações sexuais. Você pode ter um, dois, todos os sintomas, mas que seja um sintoma que marque bastante a paciente, é mandatório o médico investigar. Pesquisas indicam que o diagnóstico costuma levar sete anos entre os primeiros sinais da endometriose e a confirmação. O Brasil é pioneiro no exame mais preciso para a detecção da endometriose. A endometriose é a ultrassonografia com o preparo intestinal. Além deste, a ressonância magnética pode indicar sinais. Mesmo assim, muitas mulheres continuam sofrendo. Os sintomas, sem desconfiarem, é a banalização da cólica. Por quê? Porque existe uma tendência, uma cultura de falar que cólica menstrual é normal. A sua mãe teve cólica menstrual, a sua avó teve cólica menstrual, então você vai ter cólica menstrual. A endometriose geralmente aparece entre 20 e 40 anos, mas nada impede que seja mais cedo ou numa fase mais madura. O desconhecimento dessa doença tão comum que faz 7 milhões de brasileiras e 180 milhões de mulheres no mundo sofrerem de dor pode ser a explicação para medidas tão drásticas como da atriz Lina Dana. Eu acho que foi descoberto cedo a doença, eu não teria sofrido tanto. Sempre reclamei da minha dor, que eu não achava normal, porque eu tomava remédio para cólica e era a mesma coisa que água. E nunca ninguém chegou para mim e falou, será que você tem endometriose? E nunca ninguém chegou para mim e falou, será que você tem endometriose? E nunca ninguém chegou para mim e falou, é que você tem endometriose? E nunca ninguém chegou para mim e falou, é que você tem endometriose?